Pessoal, o vídeo de hoje é um sabão líquido bem prático, fácil de fazer e quando termina de fazer, você já pode lavar roupa com ele. É porque eu tô sem sabão líquido, gente, eu vou fazer esse aqui, vou fazer 3 litros de sabão, que é a quantidade que geralmente vem no galãozinho daqueles de marca famosa, 3 litros, que é um dinheirão, custa bem caro, vou fazer 3 litros, gente, e vou usar um detergente desse, era pra ser azul, mas não encontrei azul, um copo de sabão e 100ml de amaciante, que é pra ser um sabão perfumado e que amacia a roupa também. Eu usei o sabão que eu tô usando, é esse aqui, ó, e aqui eu tenho 1,5 litro de água, temperatura ambiente, e 1 litro aqui, ó, bem aqui, tá bem aqui na vasilha, já tava fervendo, que é pra dissolver o sabão em pó. E aqui eu tenho bicarbonato, que é pra engrossar o sabão, caso precisar, né, porque esse sabão contém sal, então ele já engrossa o produto, mas se precisar eu vou colocar o bicarbonato. Então aqui já tem minha bacia, que eu vou botar o sabão em pó, aqui, ó, vou chegar mais pra cá. E agora eu vou colocar o litro de água fervendo, fervendo, tava fervendo, gente. E agora eu mexer até dissolver todo o gruminho do sabão. Mas antes eu peço pra vocês curtirem, comentarem, se não for inscrito, se inscreva, que não paga nada, é de graça, e que tem muita receitinha boa, gente, que as coisas tá caro demais, não sei aí na cidade de vocês, mas aqui onde eu moro, meu Deus do céu, tá tudo aumentando, tudo caro. Então a gente tem que fazer essa economia doméstica pra ajudar, né, a economizar nas despesas. Agora é só mexer aqui, até dissolver bem, ó. Aí eu vou usar um corante, pra depois, pra acentuar mais a cor, ficar mais azulzinho, bonitinho. Ó, já dissolveu todinho, ó. Não tá fazendo nem barulhinho mais no fundo da bacia, porque já dissolveu tudo, porque a água tava bem quente mesmo, tava fervendo. Então, dissolve todinho. Agora eu vou colocar o petagente. É muito bom, gente. É bem fácil, bem rápido. Aí você vai ter 3 litros de sabão líquido. Já escorrei mais um pouco aí. Ah, acabou tudo já. Agora eu vou colocar 1,5 litro de água, temperatura ambiente. E todo o tempo mexendo bem. Que é pra se misturar muito bem. O produto é aqui. Mexendo. Aí com mais sua maciante, fica um sabão maravilhoso, gente. Muito bom mesmo. Olha, já, como eu falei, ele fica já grossinho. Ó, bem grossinho ele fica. Agora eu vou colocar 100 ml de amaciante. Colocando, ó, 100 ml. É um sabão líquido maravilhoso, gente. Tá bem quente. Deixar aqui o vidro. Ó, bem grossinho. Vou botar uma colher de bicarbonato. No pouquinho de água aqui, ó. Uma colher de sopa, ó. Uma colher de sopa. Agora é só mexer. Vou colocar aqui. É pra ficar também, porque o bicarbonato também ajuda demais na limpeza, gente. Ajuda muito. Seja na roupa ou bote em detergente, assim, pra fazer detergente. Que ajuda na louça também, na limpeza da louça. É tudo de bom. Agora é só deixar aqui esfriar, porque tá bem quente. Mas eu vou botar logo o corante aqui pra vocês verem. Vou pegar um corante azul ali. Esse corante que eu vou usar, ó, gente, é corante alimentício. Só pra acentuar mais a cor aqui do... Sabão. Sabão. Pronto. Coloquei já. Quando esfriar, gente, eu volto a mostrar pra vocês. Porque ele tá bem quentão. Bem quente mesmo. Eu volto pra mostrar pra vocês. Que agora... Tá bem quente. Mas ele já tá meio grossinho, já. Olha só. Ele não fica totalmente fino, não. Já fica meio grossinho, já. Tá. Eu volto depois. Tá muito perfumado, gente. Muito cheiroso também. Volto. Quando esfriar, eu volto pra mostrar pra vocês. Pessoal, eu volto pra mostrar pra vocês. Olha que lindo que tá. Esse azul maravilhoso. E olha só. A consistência dele é essa aqui mesmo. Olha só que lindo. Esse azul maravilhoso, gente. Se você sentir, se puder sentir o perfume que tá. Desse sabão líquido, tá ótimo. E o rendimento é muito bom, né, pessoal? Três litros de sabão. É muito bom. Não dá. Não gasta esse... Acho que não dá pra gastar nem dez reais, não. Porque... Não dá. Deve estar uns cinco reais que eu gastei em três litros de sabão. E olha só. Ó, a maravilha. E o perfume que é... No máximo, gastei cinco reais. Porque é só um copo de sabão, um detergente. E cem ml só de amaciante. Gente, tá um perfume maravilhoso. E sem falar que na hora que terminar, você já pode começar a lavar roupa... Ou seja, louça não. Roupa com ele. E vai te deixar um perfume maravilhoso. Então, esse foi o vídeo, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostar, não esqueça do joinha. Se ainda não for inscrito, se inscreva. E ativa o sininho. Que é pra não perder os vídeos que eu vou postar. As notificações do vídeo. E até mais. E até mais. E até mais. Obrigado.